Diário do Brasil, ponto com Rapaz do céu, eu já fui ao sul, eu já fui ao norte Agora eu estou na metade do mundo, cara Esse grande complexo turístico fica aqui em Quito Na verdade não fica em Quito, fica um pouco ao norte Numa cidadinha chamada Santo Antônio É uns 20 quilômetros de Quito, tá enorme em Quito A quase 3 mil metros de altitude também Então deixa a gente muito ofegante Olha que lindo, cara, que louco Top, né? Dá uma pausa e lê isso aí Tudo zero zero, mano Eu vou pro oeste agora Aqui tem várias experiências, cara Muito interessante, do tipo Quando você dá a descarga, se estiver ao sul Gira no sentido horário E se estiver no norte, vai girar em sentido anti-horário Aquela rede de moinho da água ali Ou na pia também, tanto faz E se estiver no meio, bem no meio aqui Não acontece nada Ela desce somente E tem outras experiências também Que eu sugiro quem quiser interessar mais o assunto E vá no YouTube Tem várias coisas interessantes aí Como um ovo ficar em pé em cima de um prego Sei lá que o povo inventa, ele estranha Paga 5 dólares pra entrar no parque Tá? 20 reais E só tem várias atrações aqui dentro Olha aí que interessante Bem no meio da linha do Equador O cara tá tentando fazer uma proeza aqui Mas é top, né cara? Você quebrar seus limites Superar os seus paradigmas E vir conhecer o mundo assim Ai que risa me dá Mi bien, mi amor Te cari curado eu Mi bien, mi amor Ai que risa me dá Mi bien, mi amor Te cari curado eu Para seguir de los pasos A mi amante e ao Equador O que você вкусiza Beata É O que você quer Encontra E